Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e colaboradores da Alemanha identificaram três compostos naturais com potencial para serem testados no tratamento da COVID-19. Todos são derivados do fenol e classificados como polifenóis, uma classe de bioativos presentes em plantas. As moléculas foram selecionadas após a triagem de 500 fármacos e se mostraram capazes de inibir a proteína PL-PRO, uma das enzimas responsáveis pela proliferação do SARS-CoV-2. No estudo apoiado pela FAPESP, os compostos inibiram entre 50% e 70% a ação dessa enzima, sem causar danos às células. Segundo os pesquisadores, a descoberta desse alvo terapêutico é muito relevante, pois existem poucos estudos sobre a proteína PL-PRO.